O pessoal da KNF Concert mandou pra mim aqui dois filtros NDs magnéticos, um de 3 stops e um de 6 stops e com isso ela meio que completa o kit de filtros magnéticos dela, porque ela já tinha lançado esse conjunto de filtros aqui que ele vinha um polarizador, um ND de 10 stops e um filtro UV, que na prática não serve pra muita coisa, mas pra proteger a sua lente mas era bem legal esse kit porque ele já vinha aqui com o polarizador e o ND de 10 stops inclusive eu fiz um review desse filtro aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima e aí eu mandei um e-mail pra eles falando assim, pô, ficou bem legal o conjunto que vocês mandaram mas eu senti falta do ND de 3 e de 6 stops e não sei se foi por causa disso, provavelmente não, mas eles lançaram aqui esses dois filtros e o objetivo do vídeo de hoje é a gente fazer uns testes com ele e ver se eles realmente cumprem a função dele de reduzir os 3 ou 6 stops e fazer algumas fotos aqui, hoje a gente tá numa tarde bem gostosa aqui no Lago Igapó aqui em Londrina junto com a minha amiga aqui, Sil Santos 14 novamente, que vocês também já conheceram num outro vídeo aqui, a gente foi em umas roças lá fazer umas fotos de plantações e tal e hoje a gente tá aqui no lago e a gente vai fazer umas fotos com esse pôr do sol aqui parece que vai ser bem legal bom pessoal, então esses filtros que a KNF mandou aqui, eles são individuais, tá? eles tem um filtro aqui de 3 stops e um filtro de 6 stops, né? eu mandei um e-mail pra eles perguntando se futuramente eles vão criar kits, né? como esses aqui que eles mandam uma bolsinha junto com o ND de 10 e o polarizador por enquanto, eles falaram que eles vão pensar no caso aí, mas por enquanto é individual, tá? então você vai ter que adquirir aqui o de 3 stops aqui nesse caso e um de 6 stops, né? e nesse kit, o que que eles mandam? eles já mandam pra você um anel, tipo eles mandam essa caixinha aqui, né? que meio que protege o seu filtro eles te mandam também um anel, que é um anel vazado, né? que é o anel magnético, que é o que você vai rosquear aqui na frente da sua lente e isso ele vai te dar muita praticidade, né? isso que é a grande vantagem desses filtros porque você consegue depois simplesmente encaixar aqui o filtro na sua frente, né? e agora essas versões novas aqui, ela vem com essa tampinha também então fica bem legal pra você proteger aí o seu equipamento, né? e a gente vai começar a fazer o teste aqui com o filtro ND de 3 stops, que é o ND8, tá? então eu vou colocar o ND8 aqui na minha frente e a gente vai fazer uma foto em longa exposição mas eu vou mostrar pra vocês aqui na câmera alguns conceitos aí sobre o que que são stops de redução, né? que a gente fala, ah, é um filtro de 3 stops, de 6 stops, de 10 stops mas a gente nunca parou realmente pra conversar sobre o que que são exatamente esses pontos, esses stops de redução aí numa exposição então deixa eu mostrar pra vocês aqui na câmera como que vai ficar bom galera, então eu montei aqui a minha composição, tá? coloquei esse pier aqui na minha frente, né? pegando a luz do sol, se pondo lá no fundo atrás dos prédios, né? que é da skyline de Londrina com esse lago aqui, né? que é o lago Igapó, então vai ficar uma longa exposição bem bacana, tá? então eu tirei meu filtro, tô sem nenhum filtro ND lá na frente tá? e eu vou fazer aqui a minha fotometria coloquei aqui no modo manual só pra mostrar pra vocês aqui como que eu faço o cálculo da exposição e pra gente ver se esses filtros realmente reduzem aí 3 stops aqui no caso, né? ou 6 stops quando a gente testar o de filtro de 6 então eu vou fechar aqui minha abertura aqui em F11 o meu ISO tá em 100 e o tempo de exposição eu vou deixar ele aqui, ó em 1 barra 125, tá? e aí, só pra fins de demonstração aqui eu vou deixar o fotômetro bem no meio aqui pra gente ver esses stops de exposição acontecendo então o que que acontece, né? essa barrinha aqui que é o meu fotômetro ela é dividida em terços, né? então cada pontinho desse é 1 terço então eu tenho aqui o 0 0 mais 1 terço 0 mais 2 terços, 1 1 mais 1 terço 1 mais 2 terços, 2, né? e assim vai indo e esse cada pontinho desse significa o que? cada vez que eu rodo a minha rodinha por exemplo aqui do meu tempo de exposição se eu rodar a minha rodinha aqui pra baixo ele vai aumentar aqui, né? ele foi de 125 pra 100 isso quer dizer que ele aumentou 1 terço de exposição se eu rodar mais uma vez ele vai pra 80 significa que ele subiu 2 terços de exposição e se eu rodar mais uma vez ele foi pra 60 significa que ele foi pra 3 terços de exposição que é 1 ponto de exposição ou seja, cada vez que eu rodo essa rodinha 3 vezes ele abre ou fecha 1 ponto de exposição então, se eu abrir e fechar essa rodinha aqui 9 vezes 9 vezes, ó então vamos contar comigo aqui, ó deixa eu mostrar aqui na rodinha ó 1, 2, 3, 1 ponto 1, 2, 3, 2 pontos 1, 2, 3, 3 pontos a foto vai ficar muito mais super exposta, né? então ela ficou bem estouradona só que agora se eu colocar um filtro ND de 3 pontos ele vai reduzir de volta aqueles 3 pontos de exposição que eu abri e ele vai ter uma exposição mais balanceada então eu consigo fazer essa foto aqui com, no caso aqui 1 barra 13 segundos de exposição, né? e agora eu vou fazer o teste, então com o meu filtro de 6 stops de exposição então deixa eu colocar lá na frente 6 stops 6 stops eu consigo então aumentar agora 6 pontos de exposição como que eu vou fazer isso? 1, 2, 3, 1 ponto 1, 2, 3, 2 pontos 1, 2, 3, 3 pontos 1, 2, 3, 4 pontos 1, 2, 3, 5 pontos 1, 2, 3, 6 pontos e ó voltou aqui no 0 EV e agora eu consigo fazer uma foto com 0,8 segundos de exposição tá? então assim que é o conceito aí e aí com isso a gente vê que realmente esses filtros aqui eles cumprem o que eles estão falando, né? de reduzir 3 e 6 stops de exposição, né? só que aqui pra mim 0,8 segundos ainda não ficou uma exposição legal aqui pra eu pegar com essa água aqui realmente com a longa exposição, né? então pra isso a gente tem o filtro de 10 stops que é o filtro que eu já falei lá no outro canal no outro vídeo aqui no canal mas vamos fazer o teste dele também então vamos lá novamente ó coloquei meu fotômetro no 0 EV e agora eu vou colocar o filtro de 10 stops aqui na frente e agora a gente consegue aumentar 10 pontos de exposição, né? 1, 2, 3, 1 ponto 1, 2, 3, 2 pontos 3 pontos 4 pontos 5 pontos 6 pontos 7 pontos 8 pontos 9 pontos 10 pontos e aí ó vai pra 20 segundos de exposição e voltou aqui no 0 EV praticamente acho que é porque teve uma hora lá que eu rodei uma vez a mais deixa eu voltar aqui ó 15 segundos de exposição então vou fazer o foco novamente aqui e fazer uma foto agora em 15 segundos de exposição ó, e tá aí o resultado da foto, né? então dá pra ver que a gente pegou aqui essa água completamente lisa e sem detalhes nenhum, né? tá Bruno, então eu entendi então eu tenho aqui o meu filtro ND de 3, o ND de 6, o ND de 10, né? mas, será que a gente realmente precisa de um filtro ND de 3 stops no caso? na minha opinião, assim, depende, sabe? porque o filtro ND de 3 stops 3 stops de redução você geralmente consegue fazer isso dependendo da luz que você tem você consegue isso só fechando seu diafragma ou baixando seu ISO pra 100 ou até um filtro polarizador que reduz aí tipo 1 stop você consegue até chegar num efeito aí de redução de 3 stops, tá? o de 6 stops, ele já é um pouco mais legal de você ter porque 6 stops já é bastante pra você reduzir aí mas que nem numa longa exposição de dia que nem hoje, né? que tava com o sol um pouco mais forte quando eu fiz a foto a gente conseguiu fazer uma exposição de 0.8 segundos, sabe? não é tanta coisa assim que ele reduz ajuda, principalmente quando você não quer fazer uma longa exposição muito longa tipo de mais do que 10 segundos, por exemplo então você quer fazer uma exposição mais curtinha tipicamente numa cachoeira no dia de sol é legal você ter um filtro de 6 stops porque você vai conseguir uma exposição, uma longa exposição mas não tão longa assim agora o ND de 10 stops esse aqui sim é muito legal você ter porque 10 stops de redução é somente com o filtro mesmo que você vai conseguir e aí você vai conseguir fazer aquelas longas exposições tipo a que a gente fez agora aí de 15, 20, 15 segundos, né? mas o legal de você ter esses vários filtros aqui é que você consegue empilhar eles principalmente esses magnéticos da QNF eles já são projetados pra você empilhar eles então no caso, num cenário muito louco eu conseguiria empilhar aqui um filtro de 10, um filtro de 6 e um filtro de 3 isso aqui me daria 19 stops de redução que a gente não vai fazer a foto hoje aqui porque essa foto demoraria minutos aí pra ficar pronta, né? e pra gente fazer esse tipo de cálculo de exposição aí eu recomendo que vocês utilizem um aplicativo por exemplo, o Photopills, né? que você consegue jogar lá o filtro que você tá usando a abertura e tal e ele te dá o tempo de exposição, né? então um filtro aí de 19 stops com certeza seria uma exposição aqui nessa luz aqui de horas provavelmente, tá? mas assim, acho que 19 stops é muita coisa mas você tendo esses 3 filtros aqui, ó você consegue ter um ND de 10 mais 3 que daria 13 stops e um 10 mais 6 que daria 16 stops e aí sim, é uma coisa bastante interessante de você ter porque aí você consegue, durante o dia fazer exposições aí de 15 minutos, por exemplo que não é algo tão absurdo assim, né? você consegue tranquilamente ficar esperando aqui 15 minutos pra fazer uma foto e aí você pega aquela longa exposição, bem longa mesmo com as nuvens riscando o céu mesmo num dia que não tem muito vento como hoje, por exemplo então é legal você ter esse conjunto de 3 filtros aqui mas se fosse pra você começar tipo, hoje, ah Bruno, qual filtro que você recomendaria eu comprar? cara, eu sempre... o pessoal me pergunta bastante isso eu sempre recomendo o ND de 10 stops porque acho que pra você começar na longa exposição esse filtro aí, ele é o ideal, tá? então a gente vai tentar fazer mais algumas fotos aqui desse entardecer e aí eu vou mostrando pra vocês aí o resultado bom galera, agora o sol deu uma boa escondida já, né? aquela luz bacana aqui banhando esse primeiro plano, ela já se foi então eu tô tentando fazer uma foto de longa exposição aqui mais pra teste mesmo, tá? então eu coloquei aqui o filtro ND de 10 stops junto com o filtro ND de 3 stops, né? totalizando aí 13 stops de exposição e isso aí, antes, assim o filtro tava me dando 1 barra 25 segundos de exposição e agora com o filtro de 13, aí vai me dar 5 minutos e 28 segundos de exposição eu coloquei tudo isso aqui dentro do aplicativo PhotoPills vou deixar aqui na tela pra vocês verem, tá? e aí vamos ver, ó, já tá em 3 minutos e 53 a gente vai esperar mais alguns minutos aí e a minha esperança é que pelo menos essas nuvens aí mexam um pouco mais aí porque tá uma... elas tão bem bonitas mas assim, não tá muito vento, né? então elas tão bem paradinhas então vamos ver se em 5 minutos a gente consegue pegar um pouco de movimento nelas então logo, logo vocês conferem a foto aí ó galera, então a foto foi finalizada aqui então de fato a gente conseguiu pegar um pouco de movimento aqui nas nuvens, né? essa água ficou completamente lisa aqui, sem detalhes, né? então ficou bem legal e assim, notei que formou uma vinheta aqui em volta, né? uma vinheta que eu já tava imaginando, né? porque o filtro ele fica um pouco gordo, né? então se a gente empilhar o de 10 e o de 3 ele fica com essa grossura aqui e acaba pegando um pouco de vinheta, né? então eu imagino que se a gente fizer uma foto com os 3 filtros empilhados ela vai ficar uma vinheta ainda mais pronunciada aqui então a gente vai ter que fazer um crop, alguma coisa assim ou consertar no pós-processamento, né? então a gente vai tentar explorar mais alguma... algum lugar aqui pra fazer mais uma foto e logo, logo a gente se fala ó pessoal, agora a gente veio aqui pra um outro lugar fazer uma foto aqui do reflexo aqui do lago, né? com aqueles prédios lá no fundo e aqui é uma situação também que o filtro ND de 6 stops é uma boa aqui porque agora vocês podem ver que o sol já se pôs então a gente já tá com uma luz já bem mais escura, né? já tá praticamente de noite e se eu colocar um filtro ND de 10 stops aqui ele vai... a minha exposição ela vai pra cerca de 8 minutos mais ou menos, tá? que eu tô com 0.5 segundos de exposição aqui sem o filtro e de repente 8 minutos, sabe? é muito tempo pra você esperar numa noite que você... hoje que nem hoje a gente tá meio apressado a gente tem que ir embora e tal e 8 minutos a gente não conseguiria ficar aqui tanto tempo, né? então, nesse caso, cai bem tipo um filtro de 6 stops porque eu consigo fazer uma exposição aí de 30 segundos, né? e aí em 30 segundos essa água toda aqui ela vai ficar com o efeito borrado então ela vai ficar com o efeito que eu quero as nuvens elas estão bem paradas então pra aquelas nuvens, né? que eu aprendi agora que são estratocúmulos cada vez que eu venho pra Londrina eu aprendo uma nuvem nova aqui com a Silvana essas estratocúmulos elas estão bem paradas, né? e pra eu ter movimento nelas eu teria que ter exposições aí de muito tempo 15 minutos, aí pra cima, né? então, assim... pra mim ok, eu não tenho movimento nas nuvens então eu quero pegar só o movimento aqui na água então 30 segundos de exposição ficou um resultado bem bacana com umas nuvens bem dramáticas eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado como ficou essa foto que eu acho que essa aqui deu bom bom galera, então esse vídeo vai ficando por aqui se vocês quiserem adquirir esses filtros aqui da KNF o de 3 e o de 6 stops eu vou deixar todos os links aqui na descrição lembrando que esses filtros aqui eles vêm da China e lembrando também que eu não sou patrocinado por eles eu não ganho absolutamente nada falando sobre eles eles só me mandam os filtros pra gente fazer o review mas eu acho que esses filtros aqui eles são de muita qualidade se você estiver interessado em começar nesse mundo da fotografia de longa exposição deixa eu terminar minha foto aqui ó, maravilha! se você estiver interessado em ingressar nesse mundo da longa exposição os filtros da KNF Concept eles são excelentes um excelente custo-benefício então vale a pena mas se você for comprar você tem que estar ciente que você é sujeito sim a ser taxado por eles na verdade ser taxado aqui pela alfândega do Brasil porque eles são importados da China, beleza? se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar o like aí se inscrever no canal ativa o sininho também pra receber as notificações porque eu tô toda terça-feira aqui postando conteúdo de fotografia e conteúdos práticos, né? igual esse com a gente no campo aqui fazendo a foto mostrando pra vocês o resultado mostrando pra vocês a composição então se esse assunto te interessa se inscreve aí que tem muito conteúdo legal pela frente, tá? então a gente vai indo embora agora vocês ficam com o resultado dessa última foto que eu fiz em dois minutos agora com o filtro ND de seis stops e a gente se fala na semana que vem tchau! e a foto da semana aqui do quadro Annalisa Nonô é da Suelen Tieco que inclusive também tem canal aqui no YouTube e eu vou deixar tudo na descrição pra vocês darem uma conferida lá porque o canal dela pra quem gosta de fotografia de paisagem é realmente imperdível é um conteúdo muito bem feito muito bem produzido com umas fotos espetaculares que tanto ela quanto o marido dela faz que é o Diego Rebello que também já teve foto analisada aqui no canal e os dois fazem um trabalho incrível aí tanto nas filmagens quanto na fotografia recomendo fortemente vocês não vão se arrepender, tá? e essa foto aqui ela foi feita lá no Canadá também tem um canal tem um vídeo dessa foto aqui no canal dela e é um lugar incrível assim uma estrada super fotogênica, né? e ela fez um trabalho muito bom aqui fazendo a composição dessa foto, né? fechando o frame aqui nessa estrada e valorizando esse formato de ferradura que se forma aqui com essas curvas, né? então é um lugar realmente muito bonito e que foi muito bem aproveitado aí na composição eu vi, Suelen, que você fez outras fotos dessa mesma cena usando uma lente mais grande-angular, né? uma composição na horizontal tinha até uma composição pegando um pouco das pedras aqui mas confesso pra você que pra mim essa aqui foi a melhor composição a melhor foto que você fez e você conseguiu valorizar demais essa estrada aqui no primeiro plano, né? que guia o olhar do espectador em direção a esse lago com esse azul turquesa incrível aqui e essas montanhas aqui no fundo, né? com essa iluminação que você também soube valorizar muito bem aí no pós-processamento, né? trazendo aí, fazendo talvez um dodging burn, né? iluminando aqui melhor essa cena e eu gostei também que você não sei se você fez um foco de luz aqui nessa parte que ficou muito bom também, né? essas árvores aqui mais bem iluminadas enquanto essa parte aqui ficou mais na sombra, né? então essa iluminação nessa estrada aqui realmente ficou muito bonita gostei demais, viu? a única coisa que talvez chame um pouco minha atenção aí me distrai um pouco, na verdade é esse pedaço de pedra mas que eu acho que não tem nem como tirar na composição, né? porque acho que você chega num lugar que não tem mais muito como ir pra frente e tal mas pra mim, se essa floresta de pinheiros aqui que ela continuasse e cobrisse toda essa parte a foto ficaria ainda melhor, né? porque essa pedra aqui ela acaba roubando um pouco de atenção e deixando a foto um pouco desbalanceada aqui pesando um pouco pra esquerda, né? mas fora isso, acho que tanto o pós-processamento quanto a composição que você fez assim, tá tudo muito bem feito de muito bom gosto e realmente pra mim, acho que o único problema dessa foto é que eu não tava lá junto com vocês pra fazer ela mas espero que numa próxima viagem ao Canadá a gente consiga visitar esse e outros lugares aí e fazer algumas fotos juntos, tá? então, Sueli, não tem nem o que falar sobre a sua foto ela tá sensacional parabéns aí pela captura parabéns pelo seu canal tanto você quanto o seu marido vocês realmente mandam muito bem e galera, pra quem quiser ter sua foto analisada e comentada aqui no canal é só marcar aqui a hashtag Analisa Nonô nas suas fotos no Instagram porque semanalmente eu tô escolhendo uma pra comentar aqui no final de cada vídeo no entanto, devo confessar pra vocês que esse aqui é o último Analisa Nonô de uma série aí porque eu vou dar uma pausa nas análises porque eu vou ter que me ausentar por um tempo aqui então os vídeos que eu vou lançar daqui pra frente são vídeos que eu já tenho gravado então não faria sentido eu fazer os Analisa Nonô mas peço que vocês continuem marcando a hashtag continuem interagindo aí eu vou continuar vendo todas as fotos e comentando e dando like é realmente só uma pausa breve aí que eu vou ter que dar forçadamente porque eu vou passar por uma cirurgia mas logo logo estaremos de volta na nossa programação original e eu volto a analisar a foto de vocês, beleza? então por hoje é isso pessoal tenham todos aí uma excelente semana e a gente se fala na semana que vem tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau 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 Tchau, tchau.